E aí, rapaziada, o estrago tá feito, né? Vamos lá, vamos começar essa brincadeira aí, é 7.500 moedas aí, mano, eu já tinha 3.000, tá? Eu já tinha 3.000 ali na época do Didico, coloquei essas moedas, 75 giros aí, praticamente a metade da box, né? Eu tenho aí até as 5 horas da tarde pra fazer os packs aí, vou mostrar pra vocês aí, mano, e de novo, cara, não tente se na casa de vocês, tá, mano? Não tente se na casa de vocês, tá, mano? O vídeo vai tá no canal do YouTube, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, o vídeo vai tá lá no canal do YouTube, tá aí, tá aí, né? Salve, salve, galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal, tá aí, cara, vamos começar mais uma sagazinha aí. Sinceramente, cara, eu só tô indo rodar isso aqui pro rodar mesmo, só pra gerar conteúdo, cara, na moral, eu não preciso dessas cartas, na boa, eu já tenho nesta, tudo bem que o Odo é novidade que eu não tenho, o Tio Rã também é novidade, mas pelas duas novidades mesmo, mano, mas na verdade o que eu queria mesmo era goleiro, tá ligado? E vamos que vamos, tá aqui, vou mostrar pra vocês aí a box, né, cara? De novo, não tente isso na casa de vocês, bom, esse de Lourenço pra mim aqui não vai fardar, o Provedel não tem especial farda, esse cara aqui farda, quem mais que eu já tenho aqui, cara? Tem alguns caras aqui, ó, esse, ó, o Bissec aqui não farda também, né? Porque são cartas que eu já tenho, tá, especiais, né? Bom, e é isso aí, cara, então, lembrando, o vídeo vai estar no canal do YouTube, deixa o seu like, se inscreva, ative o sino de notificações pra não perder as novidades, né, cara? Eu me chamo Léo Jair, mas já falei de novo, cara, tô aproveitando as promoções de moeda, eu já tinha comprado umas moedas na época do Didi, tava aguardando essas moedas aí pro Júlio César no futuro, né, cara? Eu quero o Júlio César, o goleiro, o Júlio César, né? Já conseguiu o Didi, e uma outra meta também futuramente é o Didi, tá? Não sei quando, né? Vamos tentar, tá aí, vamos fazer a boa aí, vamos ver o que vai dar, o sonho é o Tchurran, né? Nem sei se eu tirar um desses três aqui, se eu não paro, tá ligado? O Tchurran é o principal, tá ligado? Mas vamos lá, dependendo do que a economia vai fazer, vamos que vamos, e é isso aí. Valeu, rapaziada! Chegou, né? Chegou aqui na live? Ou lá no canal, no vídeo do YouTube? Deixa o like, mais uma sagazinha em busca dele, né? Grande Tchurran, e é isso aí. É isso aí, entrou nisso aqui, velho, é caminho sem volta, eu não aconselho ninguém a entrar nisso aqui, mas entrou nisso aqui, vaza, tá ligado? Vaza. Mas vambora, vamos que vamos, partiu. Peque e resenha, o Júlio e o meu menino Plexi. Bora. Não, não tem esquema, não. Não tem esquema, cara, lá não tem. Não tem, tá ligado. Não existe esquema, não. Começamos bem. Pode ser o GP aí. O Xbox Play e Mobile que tem promoção no meu. Dentro do jogo mesmo, Buda. Tá surgindo um papo aí que a próxima temporada do EFootboxbox vai ter uma parceria, não sei do que com moeda, sei lá, eu não entendi muito bem. Meu Deus, olha o bait, cara. Filha da puta, cara, que bait, mano. Puta que pariu, mano. Isso funcionar é uma vantagem, né? Fazendo dessa forma. Olha o problema que não existe promoção, cara. Não existe essa promoção, cara. Acho que você não entendeu, cara. Tá ligado essa promoção aí que tem da Playstation com dessas moedas que você recebe em cada três meses? Hã? Hein, Léo? Sim. É mais ou menos parecido com isso. Eu li esses dias aí, só que eu não tenho mais, tem que pesquisar pra... Não, tô falando é essa promoção aí, cara. De quase 5 mil moedas por 150 contas. Não tem, cara. É isso que eu tô falando. Esse aqui é bom, hein? Tem a casa especial dele, ó. É, pô, a promoção da loja, cara. Não tem pra Xbox, não, pô. Ou tem, sei lá. Nem sei se tem. Não tem pra Xbox, não. Xbox não tem, no momento não tem. Tem não? Não. Essa parceria aí que a cada três meses se renova aí... Ah, tá falando que no Xbox também tem? Não, tô falando dessa de agora. Eu tô falando dessa de agora que tá tendo. Ah, tá vendo? Essa da Hunami sim, porque eu comprei? Opa. Olha isso. Só pra animar, hein. É isso que eu tô falando, pô. Mas é essa aí que eu tô falando que não tem, pô. Mas é essa aí mesmo que eu tô falando que não tem, cara. Essa de... Ah, tá. De três meses que não tem. Ah, tá. Ah, tá. Ah, entendi. Entendi. Tem o nome de Terrassiano, pô. O cara falou que com quatro estrelas já vem o primeiro. Primeiro eu já vou fazer o pack do... Da cigarro do Energetico. Tem que pegar meu Energetico. Ah, vambora. Lembrando, rapaziada, o vídeo vai estar no canal do YouTube. Assista lá, deixa seu like. Quem só acompanha aqui pela Twitch, né? A galera não... Ou quem só gosta de acompanhar pelo YouTube, né? Então a galera que tá na live aqui também quiser fortalecer depois lá o vídeo também. Ajuda bastante, tá, mano? Ah, cara. Eu não vou falar nada disso não, cara. Eu não vou falar negócio de esquema não, cara. Sei lá. Vai que isso aí pode dar ruim na conta do cara aí. Prefiro evitar, mano. Já tem esses B.O. lá do Mobile lá. Esse negócio de tipo de reembolso. Eu não sei se isso aí é legal fazer, tá ligado? Eu prefiro nem... Ah, tá. Não, que você falou de esquema. Eu já falei, pô, esquema não, mano. Eu vou comprar tudo. Mas se você tá falando que isso aí é legal, mano. Então dá dica pra galera, pô. Grande Petágena. Cara de cara de pinguço. Olha a cara de maluco. Cara de bichada, de cachaça, mano. Ué. Bora, seguimos. Caralho, bicho aí é 1,90m esse petágeno do atacante, cara. Ah, vale. Ele é bugado esse cara, cara. Eu lembro da época do match dele que esse cara tinha umas cartas especiais dele. Jogava num time até conhecido da Itália, se não me engano. Eita. Tá feitando demais, cara. Acho que eu dei mole. Eu acho que poderia ter usado minhas 3.000 moedas na primeira, hein, cara. Eita. Ô, sim, hein. Não é uma guiçada, na verdade. Ah, primeiro 4-estrela, hein. Primeiro 4-estrela. Não, cara. Isso eu sei, cara. Conta do Windows é a... A conta do Windows eu sei, cara. É a mesma coisa de... A nova geração do Xbox, eu tô ligado. Vamos embora. Deixa eu pegar meu energético ali, rapaziada. Tá. Deixa eu mandar o primeiro pack do energético aí, vai. Já volta aí. Deixa eu pegar meu energético. Ah, já volta aí. Vambora. Tio. Tá aí, eu vi vontade, hein, Buda. Agora o B.O. é quando você tem a conta do jogo atrelado a seu e-mail principal. Aí o bicho pega. Se tem que ter alguém no vídeo, eu não vou ficar com a informação dele. Mais um 4-estrela, hein. Tá batendo na trave, hein. Tomou, né, Buda? Vambora. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos aqui na livezinha. Chegou no canal do YouTube e vendo o vídeo, deixa seu like, mano. Vamos que vamos. Mais um 4-estrela, hein. É que eu não tenho como mandar de... Eu também não vou mandar, mano. Vambora. Não, mas aí eu não me despeito. Essa luz branca aí sempre é um bait do caralho, mano. Vamos, o B.O. é que é sapo. Ah, não. Aqui não dá pra eu mandar de 900, não, cara. Mais um 4-estrela, hein. Não, hein, cara. Aperta, hein, cara. 3, 4-estrela assim na sequência, bicho. Rapidinho, hein. Eita. Olha lá, mais um bait, cara. Acho que ela vai mandar especial agora. Mais um 4-estrela. Mais 3 agora. Quebrou meu bait. Essa luz é bait, cara. Nem vi, cara. Nem vi as stats dele, cara. Não vi. É nem questão de gostou, não, cara. Tô fazendo pelo conteúdo mesmo, cara. E aproveitar essa promoção de moeda aí, cara. Eu queria deixar pra pegar o Júlio César, mas... Porra, cara. Deixa eu passar esse zagueirão aí também. Tio lá é novidade, tá ligado? Poder ficar mandando minhas cartas especial embora, cara. Tô mandando muita cartas especial minha embora. Tô mandando muita cartas especial embora, tá ligado? Fala aí, Tássio, beleza? Beleza? Bora. Bora. Olha ele aí, rapaz. Soltaram o... Eita! Gil, soltou as a sorte. Meu Deus, que... Mano, olha o bait, mano. Pensei que o Gilson ia trazer a sorte, caralho. Caralho! Que bait, mano. Pô, Gilson, caralho. Puta que pariu, mano. Olha... Quase que o Gilson trouxe o bait da sorte, caralho. Pô, quase que eu caí o bait da sorte ali, caralho. Que pariu, mano. O bait do bait. Você viu, cara? Quando eu vi a luz, eu falei, eita, porra, é agora. Bora. Soltaram o faraó. Soltaram, Wesley. Soltaram o homem. Soltaram o homem. Soltaram o preso, delegado. Soltaram o preso, delegado. Olha o Mina aí, ó. O Mina também tinha uma cartinha boa no PES, cara, quando eu vi o especial dele. Obrigada a carta ali. Eu diria, o Mina jogou no Barcelona, hein, cara. De Palmeiras para o Barcelona. Não, eu acho que ele foi para a Europa. Depois... Ele tá A, hein, cara. Aí depois que ele foi... Eu acho que ele jogou no Barcelona, no Mina. Não tenho certeza, mas acho que eu gostei. Não, mas isso é besteira, cara. Muda a carta de lugar e vem logo a carta do lugar do cara. Cara, isso aqui já tá programado para que hora que vai vir, cara. Se a econômica falar que você vai ter que zerar, você vai ter que zerar, cara. Se lá na programação dos caras você vai ter que zerar, você vai ter que zerar. Isso aí é balela, cara. A gente fala, ah, rei do pé, que é agora, é o time, é para zoar, mano. Isso aqui é tudo programado. Não adianta não, cara. É tipo eu. A programação foi feita para nunca conseguir tirar nenhum épico com o Giro. Não, mas não. Então, vai acontecer na hora que você menos esperar. Por exemplo, quando eu tirei o Figo no 21, quando eu fazia a match day, eu mandei um pack na zoeira, tá ligado? Tipo assim, ele da Inter, quando eu montava os times. Aí eu fui no banheiro, eu fazendo os packs. Eu mandei. E não é que veio o Figo, porra. Que eu acabei da Inter. Mas foi lá no PES, na época do match day. Tirei algumas vezes também, tá ligado? Já tirei com 100 moedas aqui também, por exemplo, pro CROI. Os caras já tirei aqui, eita. Essa luz forte sempre me dá um bait, cara. Essa luz. Ele vai tirar a hora que ele menos esperar, porra. É sempre assim. Você só tira a hora que você menos espera, porra. É o dia que você menos acredita e espera que vem, mano. Ela manda, tá ligado? Tá mais no gasto, cara. O problema é esse. Não, mas ela manda, porra. Mas ela manda. Ó, o Crenil tirou, porra. O Vieira, você não viu? Aquele dia do nada. No aleatóriozão. O Fabião, o Fabião, a conta do Fabião também, porra. Que nós tivéssemos fazendo os packs quando vier aquele monte de giro lá também. Eu vou fazer pack com VPN pra ela pensar que eu sou outra pessoa. Fala, rapaz. Nós já mandamos 1.500 moedas. E nada. Tá? Vamos embora. 3.500 moedas. Então. O problema sou eu. Pois é. Não, é aquele negócio, né? Eu acho que isso aí tem muito a ver com programação. De onde é que você roda, onde é que você gasta. Sei lá o que acontece, cara. Por isso que eu brinco com o negócio do time. De que o Fabião fica me zoando pra caralho. Pô, mas acho que agora é a hora da resetada, hein? 130, a hora da resetada. Mas vamos embora. Lembrando, rapaziada. Tá aqui no YouTube. Tá assistindo a live. Tá assistindo o videozinho que foi gravado na live? Deixa o seu like, cara. Se inscreva. Ativa o sininho de notificações aí pra não perder as novidades. Vamos embora. Eita. Olha, olha essa alegria toda. Não é uma tatinha especial ainda, por não? Quem acha que ele... Olha só. Não, esse é o... É novo. O outro é novo. Primeira vez que ele vem. Vou resetar essa porra. Vambora. 5.800. Ah, é quando vai em direita que nós colocamos 5.800 moedas. Vambora. Vamos dar resetada. Primeiro é resetada, cara. Faz tempo que eu não reseto o jogo, hein, cara. Fazendo PEC, hein. Fazer tempo, cara. Vambora. Ah, você vacilou, né, Gilson? Aquele dia lá, né, cara? Vambora. Primeira resetada. Chupa, Fabião. O time de real. E o Ralandinho chegou no time, né? Não, cara. Isso aí é outra coisa. E se ele começar a rodar, cara, ó. É assim. Foi que nem eu fiz em 2023, quando eu comecei, cara. Pode escrever isso que eu tô falando. Se você começar a rodar, cara, o que vai acontecer... É isso que ela faz no ciclo vicioso, mano. Você vai tirar... Você vai começar a tirar com pouca moeda. De novo. Você tira um. Mesmo que não seja o que você não quer. Mas você vai tirar. E aí você vai falar. Eu vou guardar essas moedas aqui. Já tirei um aqui. Já tô no lucro. Eu vou rodar numa próxima que vier. Tá ligado? A ideia sempre é essa. Tá aí, rapaziada. Depois da primeira resetada. Chupa, Fabião. O time de real. Vambora. É... E aí você começa, cara. Porque foi assim. O Becker eu tirei com poucas moedas. O Cruyff eu tirei só com 100 moedas. Na época que eu tirei o Neymar e o... Eita. Tirei o Neymar. E quem foi o que eu tirei? O Edmilson. Foi com menos de mil moedas. E foi... E o Eric foi mil moedas que eu ganhei, tá? Foi mil moedas que eu ganhei, tá? Então, cara. É bizarro o negócio, tá ligado? Não, não. Não é na entremedeira, cara. Porque é armadilha, cara. Isso aqui é armadilha. Isso aqui é igual o jogo de azar, cara. Tá ligado? Você vai lá, joga lá. Você consegue ganhar. Você fala, porra. Os caras falam que nunca dá dinheiro. Dá dinheiro sim. E aí o vício vai empurrando pra tu. Não, vai lá, mano. Dá nada não, cara. Roda lá um pouquinho lá. Não vai dar nada não, porra. Tenta de novo. Aí o cara, porra, eu ganhei 300, mano. Eu ganhei 300, tá ligado? 300, mano. Eu ganhei 300. Aí eu vou gastar pelo menos aqui 150 aqui, que não vai dar nada, tá ligado? Eu estou com 150 no lucro. Aí nessa brincadeira, você mandou 150 e porra, você começou a devolver a grana. Com nada, você já vai com mais 50. E mais 50. 50, você já assustou, mano. Você já está começando a colocar a grana, mano. É perigoso, mano. É um ciclo vicioso e perigoso, cara. Bora, Konami. É o buco ali com a sapo. Não, eu não quero bloquear essa porra, caralho. É, mas eu estou rodando isso aqui pela live, cara. Eu, na verdade, não era nem para estar fazendo isso, mas... Tem que começar a porra, tá fora, mano. Mas não é não, Dan. Mas é aquilo que eu te falei, cara. É que você entra num limbo perigoso, cara. Você começa a entrar num limbo perigoso, cara. Eita. De novo essa porra. Mas mesmo assim, cara. Não, mas serve de exemplo, cara. É um limbo perigoso, cara. Não adianta. É um limbo perigoso, cara. Até agora nenhum especial, cara. É, que nem eu já falei. Se o cara tem condições, é uma coisa, cara. Por exemplo, eu não aconselho ninguém a gastar grana nisso aqui, cara. Eu mesmo já sou o primeiro a falar, cara. Papo 10. Eu não aconselho ninguém. É, Robin Hood. Já está passando a hora de dar umas moedinhas, hein, cara. Passando a hora de dar umas 10 e aquelas 12 mil lá, hein. Tá foda, cara. Isso é um ciclo perigoso, mano. Ah, com certeza, mano. Alcaraz. Grande Alcaraz. Mas de novo, cara. Eu não aconselho ninguém, cara. A entrar nisso aqui não, tá ligado? E eu é pelo trampo mesmo. Eu, por mim mesmo, é o que eu falei. Eu tenho cartas aí. E como agora também eu estou fazendo essa parada agora lá no canal da... No meu canal, que é... Minhas lives é de segunda a sexta. No meu canal, Léo Joaima. E a domingueira do Time, cara. Então, eu vou usufruir mais dessa conta. Agora eu vou começar a cuidar mais dos times aqui. Dar aquela alinhada aqui. De novo, eu só quero mais dois goleiros. Eu quero o Dida. Eita. E eu quero o Júlio César. Mais um bait, cara. Terceiro bait dessa luz aí, mano. Aqui, pariu. Só bait, cara. O nome está me trolando total, mano. Ah, é complicado, né, cara? Não, mano, o cara entra, cara. Não adianta. Mas se você deixar a moeda lá, se tiver moeda, se você comprar muita moeda e não tirar com as moedas que tu comprou, cara, já prepara seu lombo que você vai usar elas em uma box do nada. Ah, mas eu só vou gastar as moeda. É assim que começa. É assim que começa. Ah, vou colocar só mais mil. Ah, não, vou colocar duas mil aqui não dá nada. Ah, não, vou colocar aqui, porra, três e trezentas. Porra, não é tanta coisa, não. E é aí que vai. Obrigado, eita. Prove dela? Que pariu, hein, cara? Só o pítico. Tá muito na cara de Paulo. Oi? Não entendi. Enfrentei um cara com um time todo especial naquele evento lá do... da Turquia. De seis a dois no cara, o cara quitou. Agora eu tô enfrentando um com um time todo emprestado. Tô perdendo dois a um. E passando a perda, com o Jesus, e passando o suporte. E passando a perda do campo. Você tava na live a hora que eu joguei contra o cara do Barcelona ontem? Vi. Você viu aquele time lá, não, caralho? Sim. Como é que o jogo equilibra o jogo daquele? É aquilo que eu falo. Como é que o jogo equilibra o jogo daquele? Mano, o jogo daquele, no primeiro tempo eu tava tomando cinco, mano. Já era pra ter quitado, caralho. Bizarro, cara. Por isso que eu falo, bizarro, mano. O time do cara do Barcelona é mais forte do que o meu time principal. Eita, eita, verdinho lá dentro, hein. Puta que pariu, mano. Especial ou já é o primeiro, já, pelo amor de Deus? É, primeiro especial. Tá o Dudu aí. Entendo? Cu de frango. Tá bom, primeiro cu de frango aí. Grande Dudu. É, tem uma carta interessante. Eu tinha visto essa cartinha dele. Eu tinha visto essa cartinha dele. A cartinha dele é bem interessante. Esse maluco. Aí, vamos lá. Primeiro especial aí na conta. Vambora lá. Onde é que ele tava, hein? Vamos ver onde é que ele tava. Olha lá. Tá bem longe, hein. E a porra do bujão barulho do caralho aqui, rapaz. E o autobloco do cara é o autobloco dos dedos, tá? Mas eu... Não, mano. Ontem, aquela partida provou pra... Provou o que nós falamos aqui nas lives, mano. Não adianta. Ela equilibra e acabou, mano. O cara pode acreditar. Se ele quiser acreditar. É, dedo. É, não sei o que. Não sei não. Eita. Agora eu consegui o empate, mas o meu amigo... Tô sofrendo, cara. Tá doido. Ganhas tu? Rateboé. Eu tirei uma carta desse cara. Eu falei no PES na época. Ficou pra sempre no meu time, cara. Esse cara jogava de tudo. De lateral, de... Meio campo. É isso aí, ó. É completar essa carta desse cara aqui, ó. Esse Rateboé. Eu lembro lá no PES a cartinha dele. É muito interessante. Mas é que nem eu já falei, cara. É um bagulho que... De novo, cara. Eu não aconselho ninguém entrar nisso, tá ligado? Eu não aconselho. Porque é um bagulho bizarro, tá ligado? Troca de seta, jogo! E aí, caralho? E aí, caralho? No meio do pé. Que assim do nada, porra. Não aleatório, caralho. Ô, porra! Mano, o jogo que eu quis trocar de seta, ô, Léo. Ô, porra! Cara, eu tô jogando com meu boneco paralisado, cara. No meio da porra do pé, que caralho. No meio do pé, saindo o vídeo. Ei, o cara gritaria. Tá matando alguém. Ei, caralho. Mano, que... Aí o editor ama essa porra, tá ligado? É. É, as moedas da promoção, ela tá indo embora, rapaziada. Ela tá indo embora as moedas da promoção, hein? Caralho, mano. Só o especial... É, mano. Eu já vi que essa box aqui vai ser sofrimento, cara. O nome vai sacanear, bicho. Tô até vendo, mano. O cara ativou ali algum comando lá no jogo dele, que não é possível, mano. Porra, mano. Você viu, cara? Pra tomar o gol, porque o boneco não quer trocar a seta, é só que é lá, hein, pô. E eu tô jogando no cabo, viu? Pra não dizer que a bateria é descarregando. O pior é isso. Mano, o autobop desse cara é coisa absurda. Vai, tipo a merda. Que mentira, cara. Grande vira aqui, rapaz. Eu não quero saber de tudo, não, cara. Eu acho que o cara tá especial, pô. Falei, bigão. Boa tarde, cara. Beleza? Só tirei carta especial, cara. Tirei nenhum épico ainda, não. Bora. Só lembrando também, tá, rapaziada. Vai tá lá no vídeo do YouTube, tá? Quem quiser assistir lá, dá uma moral pra nós. Deixa o like. Dá aquela moral. Mais um bait, mano. Minha nossa senhora, mano. Meu Deus, cara. Olha a cara de espelha da puta, esses ervinhos rindo da minha cara. Esse arrombado, rapá. Achei que era propaganda é foda. Cara, então, esse negócio de salvar na lojinha, de vender na lojinha, que nem eu já falei, cara. É, o Di já deu um parecer lá no cast, né? Que parece que vai vir novidade ou no 25 ou numa atualização grande aí, né? Ele só não especificou o que seria, né, mano? Vamos aguardar, né? Mas tem que esperar pra ver, cara. Qual o projeto da Konami, porque é complicado isso aí, cara. Esse Dedouken também é bom jogador, cara. É Belga, esse cara meio campão de bola. Mas mais uma vez, pai, pra quê? Pra quê? E o Manu tá correndo, cara. O Manu tá correndo de mim. O Manu tá correndo de mim. Falou do bagulho do Rafa e vai sobrar pro Rafa. Porque o Rafa vai ter que ir atrás dele pra resolver. Porque ele falou pra me mandar o dinheiro pro cara. Eu comprei as moedas pro cara. E ele meteu o pé. Sumiu. Não adianta vir com desculpinha, não. Não adianta vir com desculpinha, cara. Eu tô roubado do caralho. Tira, cara. Olha o Nathan aí, ó. Acho que eu peguei a cartinha especial dele, cara. Não sei se eu peguei. Ah, eu não peguei, não. Eu peguei foi o outro lá. Cria também do Flamengo, esse moleque aqui, ó. É cria do Mengão, hein? Mais um cria aí. De seis mil, cara. Não, essa luz, quando ela dá aquela piscada, cara. Foi igual o do Clay News. O do Clay News, depois que eu percebi. O do Clay News ficou a luz branca. Mas quando a luz em cima piscou, não foi essa luz aí. Foi a luz lá do... Da cor do épico lá, tá ligado? Porque a luz você tem que ficar... Olha, ó. De novo, outro bait. Quase que eu... De novo, mano. Tá vendo? Dá um brancão e aí a luz vai e muda, tá ligado? Ainda dá puta do bait, do caralho, ó. A luz, ela beita você, tá ligado? Essa luz aí do... A luz de cima do estádio, ela beita, tá ligado? A não ser quando já vem com aquela luz toda negoçada, já brilhosa, né? As luz vermelha... Do lado do estádio ali. Aí sim, ali não tem mais pra onde correr. Você sabe que é. Mas a luz de cima, ela trola, tá ligado? Ela te trola, se você prestar atenção. Ela te dá uma trollada do caralho, tá ligado? Vamos, caralho! É o primeiro. Abre-se os caminhos, porra. Tinha que ser ele, né, mano? O porra do odão da massa. Mas tá bom, vambora, vambora. Vou reclamar, não. Uou! Boca de caçapa! É ele mesmo. O do, o do, o do, o do. O do, o do, o do, o do. É o lodo do... Caralho, vambora. Primeiro chegou. Então, cara, ele também... Dá pra tu colocar zagueiro nele. Ele é igual o Tchuham, tá ligado? Ele é 1,82m também. O Tchuham é 1,82m. Eu até achei que era mais o Tchuham. Ambidestro, tá? É, joga... Não entendi, como é que é? Ambidestro, joga de duas pernas ali. É, não, é. Mas ali tá ali que é só jogar com uma, mano. Como assim que é ambidestro? Olha lá, com frequência é muito alta. Não, não. Esses caras aqui tudo é 5 de perna ruim, pô. Esses malucos aqui, ela é 5 de perna ruim. Não, mas ela não mostra o jogador do bidestro com duas pernas acesas não, né? Então tá aí, rapaziada. O primeiro chegou. Quantas moedinhas mesmo nós mandamos ali? Deixa eu ver. Ó, tava com 7,500. 3 e... 3 e... 3 e 300, né? 33 giros. Isso mesmo. Então tá aqui, ó. Primeiro especial chegou. Ele mesmo. Odeira da massa. Bom, rapaziada. É o seguinte. Falta ainda 13 minutos, mano. E aí, eu continuo? Ô, deixa isso pra amanhã, hein, cara? Deixa pra amanhã, hein? Primeiro chegou aí. Bora continuar. Não vai gerar conteúdo não, porque tem meu futebol, né, mano? Falta 13 minutos. É o tempo ali de upar ele ali, não sei. Não apareceu nem um... Os mercenas nunca mais me ajudou. Um mercena falou assim, não, mano. Eu te garanto pra mim mil moedas aí, cara. Eu mando mil moedas pra te ajudar aí. Não, eu mando duas mil. Não, eu mando não sei o quê. Porra, mano. Tá foda esses caras, viu? Meus mercenas me abandonou, cara. Me abandonou mesmo. Virou putaria isso, cara. Tô abandonado pelos meus mercenas. Eles que me fizeram já entrar nessas roubadas e parou de me ajudar os mercenas, mano. Tá foda, tá foda os mercenas, rapaz. Eu não me engano, um mercena pra... Cadê algum mercena pra garantir as mil moedas e pra mim rodar essas mil e duzentas e deixar três mil? Deixar três mil no rei que tava. Três mil moedas. Só pra finalizar aí, com 12 minutos. E aí, cadê os mercenas? Aí o... Aí o meu editor fica doido. Aparece um mercena, ó. Live Pix aparecendo do lado aí. Não aparece um mercena pra falar assim. Deixa eu dar uma ajudadinha nesse careca xingador aí. Pera aí. Mercena tudo abandonou. Não tá nem mais pra mim. Mas tá aí. O Dão chegou, hein, mano. Pudeira da massa. O homem tá aí, ó. Ele pega a conta. Ele pega noventa e oito, né? Ele pega do geral. 98 ou 97 que ele pega, hein? Rapaz, pior que eu não li ainda ele não, viu? Mas acho que ele fala um pouco mais, um pouco mais. Não, né? Não, é porque eu sei que ele... Eu sei que o outro lá é cento e pouco de overall, né? Isso. Eu não sei, né? É, vamos ver, mano. É a manhã até estréia do homem, né? O dozeiro era massa. O Tóxio disse que é noventa e nove. Ele veio com trinta e três giros, mano. Esse aqui veio com trinta e três giros. O Odo veio com trinta e três giros, mano. Os mercenas me abandonou, mano. Caralho, tá foda mexer com esses mercenas aí, ó, cara. Eu acho que eu vou ter que apagar isso aí da lista do Joaima. Não existe mais mercenas no Joaima, não, cara. É isso aí, mano. Valeu. Eu vou junto. Cadê os caras? Quem vai garantir mais ou menos os doze giros aí? Quem vai mandar? Quem vai mandar? Modo é foda. É verdade, né? Se você for lá. Modo, modo, não. É verdade. Modo. Mod. Olha lá, olha lá. O Play que gosta de usar mod, tá aí, ó. Mod. Esse cara não perdeu, não, mano. Caralho. Pô, cara, não é cena pra garantir pra mim uns doze giros aí, caralho. Mil moedinhas. Mil moedinhas tá quanto, cara? Tá cinquenta e nove, né? Mil moedas é quanto? Cinquenta e nove ou é sessenta? Quanto? 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 Cinquenta e três, né? Por aí. Pelo menos no PC é cinquenta e três, não é? Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Cinquenta e três não. Eu acho que vou parar por aqui, cara. Vou mandar pro Rafa já fazer o vídeo pra amanhã. Aí depois a gente parte de outro dia lá e a gente continua. Obrigado. É o mod do? Oi? Não entendi. É o mod do? O nome dele lá. O mod do? Pois é. Aí eu vou ter que começar a bolar os times amanhã, né? Começar a bolar. Quando é que nós vamos encaixar eles? Jogar com a carrega, com a BNPD. E eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Não, eu vou falar, não vou ficar quieto. Ih, rapaz. Eu ia falar, mas eu não vou falar, não. Agora eu vou ficar quieto. Senão eu vou zicar a minha sorte. É, não. Eu vou ver se eu bolo. Porque eu tenho o Cafu, né? Eu tenho a galera do Milan ali também. Eu tenho o Boletão. É verdade. Esperar. Dá pra tentar montar. Não vou falar se quer o... É, vou colocar o uniforme do Milan. Mas eu vou pegar só os caras da Itália, tá ligado? Eu vou tentar montar o da Espanha, que eu tenho bastante. O da Inglaterra, né? Do Brasil eu vou ter que dar uma mudada ali. Eu vou ver se eu coloco o... Coloco a segunda atacante no Romário, né? Vamos ver se eu coloco o segundo atacante no Romário e mate nele. Vai me usar o Romário e o Didico, cara. Colocar o Romário pro lado de campo, tá ligado? Então tá aí, cara. Eu acho que é isso aí. Vamos lá, o Odão da Massa aí. Vê como é que ele explica. Bom, então é isso aí, rapaziada. É... A partir da manhã a gente continua aí, tá? Se a gente faz uns giros ou não. É... Lembrando, o vídeo vai estar no canal do YouTube. Deixa o seu like, se inscreva lá. E aí? Foi atrás? Vai atrás dessa box? Não vai? Deixa nos comentários lá, mano. Eu sou o Leão João Emo. Chorão que vos fala. Aquele abraço. Ui... Tá aí, rapaz. E aí, eu sou o Leão João Emo. E aí, eu sou o Leão João Emo.